Olá, eu sou a Vanessa Oliveira, analista da BSM Supervisão de Mercados. Neste encontro, eu vou apresentar para você mais uma funcionalidade dentro do portal BSM, a seção Acompanhamento de Mercado. Ela permite responder e acompanhar os prazos das solicitações de informações complementares feitas pela BSM nos processos de acompanhamento de mercado. Importante destacar que, sempre que a BSM enviar uma nova solicitação, um e-mail contendo uma senha de acesso também será enviado para os responsáveis pelo assunto. Para utilizar a seção, abra o portal BSM, clique em Acesso, digite seu CPF e sua senha e depois clique em Conectar. Na tela inicial, vá ao menu principal, clique em Aplicações e em seguida em Acompanhamento de Mercado. Neste painel, é possível consultar a lista de solicitações de informações complementares já enviadas pela BSM. Clique na Solicitação desejada. Nesta tela, é possível verificar mais detalhes e realizar as seguintes ações. Na aba Solicitação, é possível verificar o pedido da BSM no campo Detalhamento da Solicitação. Clique no botão Download de Documentos para abrir a solicitação enviada pela BSM. Aqui, utilize a senha enviada no e-mail mencionado anteriormente. Insira a senha copiada e clique em Enviar. Selecione o arquivo a ser aberto. Aqui, você consegue visualizar as informações do documento ou clique aqui para fazer o download. Agora que você já leu a solicitação, para enviar a sua resposta, preencha o campo indicado e clique em Confirmar a Resposta. Em seguida, clique em Salvar e no pop-up, clique aqui. Pronto! A resposta foi enviada com sucesso. Caso seja necessário, você também pode enviar documentos. Basta clicar no botão Upload de Documentos. Copie e cole a senha anterior e clique em Enviar. Aqui, selecione ou arraste o arquivo desejado. Após o upload, volte à tela anterior e clique em Confirmar a Resposta. Atenção! Note que após o envio da resposta, o formulário será atualizado. Lembre-se! Após confirmar a entrega, o botão Limpar Confirmação ficará disponível para realizar ajustes de envio. Na aba Histórico, é possível consultar um resumo das interações ocorridas nessa solicitação. No painel inicial, você pode verificar os status de todas as solicitações. Estes são os principais status. Aguardando o retorno do destinatário. Aguardando a análise SAM. E finalizado. Pronto! Você consultou e respondeu uma solicitação de informações complementares de acompanhamento de mercado. Caso ainda tenha alguma dúvida ou queira mais detalhes, acesse o manual ou entre em contato com nossos canais de atendimento. Obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!